Bom dia, Carlos. O ministro acaba de chegar aqui no seminário Infraestrutura e Desenvolvimento que acontece na capital paulista. Ele vai falar a respeito da diminuição do Estado aqui que deve acontecer. O ministro está aqui com a gente. Ministro, por favor, uma palavrinha ao vivo aqui na Nova TV Brasil. Quais serão as novas medidas para a infraestrutura brasileira? Bom, a gente vai continuar seguindo firme na questão das concessões. Eu acho que tivemos uma primeira rodada bastante bem sucedida. Foram quatro leilões em sequência de terminais portuários, aeroportos e ferrovias. E nós já estamos preparando um pacote grande de novas concessões de rodovias federais. Vão ter uma quantidade bastante grande de novas rodovias, muitos quilômetros sendo concedidos. Mais arrendamentos portuários, começando com publicações de edital ainda essa semana, já na semana que vem, mais rodadas de aeroportos e ferrovias, com ferrovias de integração do Oeste e Leste e a Ferrogrão.